Olá amantes do cinema, eu sou Ailton e esse aqui é o canal Nordicine. Scott Adkins, além de ser ator, é também um ótimo lutador marcial. E em seus filmes podemos ver as suas habilidades. E pensando nisso, eu separei uma lista com 5 melhores lutas de Scott Adkins nos filmes. Então, se você é fã desse ator, assim como eu, já deixe a sua inscrição garantida para continuar vendo vídeos como esse e outros aqui no canal, porque tem muita coisa boa que você não pode perder. Então, já que você está inscrito, vamos começar logo essa lista, porque está simplesmente maravilhosa. Número 5, Briga na Academia. No filme Ninja 2, A Vingança, Casey Brode, um personagem do Scott, tem a esposa assassinada por homens que estavam à sua procura. E como não o encontraram, levaram a mulher dele para a vala. Por conta disso, ele sai cego de raiva à procura do assassino, batendo em quem ele vê pela frente. Você está pronto para morrer? Ela também não está lá. E em uma cena específica desse filmaço, é a hora que ele está em uma academia à procura de um homem que é o suposto assassino da sua esposa. E esses caras tomam a pior decisão da vida deles, que é mexer justamente com Scott Adkins. E o resultado é, todo mundo é quebrado no cacete. Além de ter ótimas cenas de ação e lutas muito bem coreografadas, tripla ameaça P.E.K.K.K.A. em uma coisa, que é colocar Michael J. White e Scott Adkins como vilões. E você está de armação. Se você quer me dizer alguma coisa, vai em frente. Esse momento vai chegar, mano. E aqui na luta final, Paiu, que é o personagem do Tony Jaa, enfrenta Collis. E mesmo contando com a ajuda do seu companheiro, que é o Ico Wise, e eu acho que é assim que se fala o nome dele, não conseguiram segurar o Scott Adkins na briga. E essa luta é uma coisa muito linda de se ver. Os dois apanharam demais. E aí, eu acho que é uma coisa linda de se ver. Número 3, 2 contra 1. Para salvar uma linda mulher das mãos de uns mafiosos, o nosso querido Boika, o melhor personagem do Scott, aceita lutar para assim poder pagar a dívida de alma. Três lutas. E ela não deve mais nada. Não esqueça de uma coisa. Minha arena. Minhas regras. Mas o vilão joga sujo, e em uma dessas lutas, o Boika terá que enfrentar dois lutadores ao mesmo tempo no ringue. E mesmo com as costas toda fodida, ele consegue assim vencer lindamente. No filme O Imbatível 2, o lutador, George Chambas é preso, acusado de guardar substâncias ilícitas. E claro, tudo isso foi um plano para colocá-lo para lutar contra Yuri Boika. Na primeira briga, George é dopado, e por conta disso, perde. Então essa luta aí não vale. E então, tendo mais uma chance de enfrentar mais uma vez o campeão, ele tem a sua revanche, e essa luta é muito linda de se ver, porque foi muito bem coreografada por esses dois grandes artistas marciais. Para encerrar a lista de hoje, eu vou colocar a luta final do filme O Imbatível 3, Redenção. Após ter perdido para um americano, a carreira do Boika foi de água abaixo. Mesmo com o joelho rasgado, ele retorna aos ringues, muito mais Imbatível do que nunca. Nesse filme, existem muitas cenas de luta muito boas, por isso que eu amo de paixão esse terceiro filme. Para mim, é o melhor aí, disparado, da carreira do Scott Alex. E a cena de luta destacada neste filme, que eu acho que é uma das melhores lutas, se não for a melhor de toda a quadrilogia, ou melhor dizendo, trilogia com o Scott Alex, é contra Raul, que dá um cacete no Boika, e logo em seguida, tem a pata machucada. E essa cena doeu até em mim. É claro que existem muitas lutas que ficaram de fora, e se caso você queira uma parte 2, é só comentar aí abaixo, você já sabe disso. Obrigado por sua atenção, eu já vou me indo, e quem sabe um dia, nos vemos por aí.